Olá, povo de Deus, aqui quem fala é a manhinha, a manhinha de vocês. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu ontem tava aqui, antes de orar, e Deus me tocou pra eu levar uma palavra pras mulheres guerreiras. Mulheres guerreiras, manhinha? Sim. Aquelas que criam seus filhos sem o pai. Pai, aquelas que saem pela manhã, na chuva, no sol, na madrugada, para levar o pão de cada dia. Eu quero dizer a vocês que não é vergonha nenhuma ser pai e mãe, tá? Eu quero dizer a vocês que o nosso pai é Deus e é ele que nos ajuda. Eu quero dizer a vocês que continue guerreira, continue tendo essa fé, continue sempre, sempre sendo assim com seus filhos. Porque depois de Deus, a coisa mais importante na minha vida é a minha filha Ayala. Onde sempre fomos amigas, onde nunca me deu trabalho, nem no mundo. Nunca me deu trabalho. Então, eu só tenho que agradecer a Deus por ter me capacitado para ser mãe e pai de Ayala. Me relacionei seis anos com o pai dela, Marcos Pavi. Foi um seis anos de relacionamento que eu não tive o que falar dele. Uma pessoa boa, uma pessoa que me tratava bem. Abria a porta do carro pra eu entrar e fechava quando eu entrava. Mas quando eu engravidei, tudo mudou. É onde eu tive o apoio dos meus pais, tá? Onde a minha mãe me apoiou pra tudo que eu resolvesse. Porque quando eu engravidei, eu quis fazer aborto. Eu quis fazer sucução. E minha mãe me apoiou. Ela não achou certo, mas ela disse, estou com você, minha filha. Marquei o horário. Nessa época, eu trabalhava na Adson. Seu Ronaldo Martins me emprestou o dinheiro para que eu viesse pagar depois. Tudo certinho. De uma hora pra outra, me deu uma dor de barriga. Que hoje eu sei que não foi dor de barriga. Hoje eu sei que foi a mão do Senhor. Para que eu não fizesse isso. Porque aí ela já veio escolhida no meu ventre. Então, a vocês que pensam em fazer aborto. Hoje eu digo a vocês. Pensem duas vezes. Pensem duas vezes. E vou dar um conselho a vocês. Eu amo ser mãe e pai de Ayala. Eu amo não ter dependido de Marcos Pavi pra nada. Então, eu digo a vocês. Vocês são guerreiras como eu sou guerreira. Amém? Que Deus abençoe o dia de vocês, a tarde de vocês. E não esqueça. Guerreiras de Deus. Ser mãe e pai é uma coisa muito especial. E não é pra todo mundo. E não é vergonha. É orgulho ser mãe solteira. Antes só do que má acompanhada. E outra coisa que eu vou dizer a vocês. Não confia em ninguém. Vou estar sempre fazendo um vídeo aqui. E dizendo a vocês. Só confia em Deus. Depois de Deus. Uma filha boa. Um filho bom. Uma mãe boa e um pai bom. Nada de confiar mais em ninguém. Tá? Que Deus abençoe o dia e a sexta-feira de vocês. Fiquem na paz do Senhor. Tchau. Tchau.